Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta série de regressas às aulas. Como é óbvio, o primeiro vídeo tinha de ser um vídeo de rol de material escolar, porque eu sei que vocês adoram este tipo de vídeos e eu sinceramente também adoro fazer e trazer aqui para vocês e mostrar-vos aquilo que eu comprei para este ano letivo e eu também estou muito entusiasmada para vos mostrar aquilo que eu comprei e aquilo que eu escolhi para este ano. Esta série de regressas às aulas vai consistir em que todos os dias desta semana vai ser um vídeo relacionado com o regresso às aulas, portanto, durante esta semana teremos vídeos todos os dias. Por isso, obviamente, que eu espero imenso que gostem e então não se esqueçam de deixar um gosto só para esta série já estar a chegar e só para já estarmos assim em modo regresso às aulas. E também não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo desta série. Vou passar então para aquilo que eu comprei este ano. Vou só informar que eu estou no segundo ano da faculdade, portanto, tudo o que eu comprei aqui vai ser direcionado para a faculdade. Portanto, não deixe de ficar de ser uma boa formação para quem vai iniciar-se na faculdade, vai ser o seu primeiro ano na faculdade. Portanto, vamos passar aqui para as coisas que eu comprei. Eu estou bastante entusiasmada, como vocês podem ver. Eu acho que toda a gente fica entusiasmada para o dia de estes às aulas. Antes de mais, quero só deixar aqui um pouco um disclaimer, porque... Não se esqueçam que, nesta altura de regresso às aulas, é um momento em que, obviamente, nós nos entusiasmamos. Porque vamos às compras e vemos coisas tão orgírias que só queremos comprar. No entanto, se calhar já temos em casa coisas que nós não precisamos de ir comprar novamente. Portanto, antes de fazerem as vossas compras, de regresso às aulas, vejam o que é que vocês têm e o que é que vocês não têm. E realmente aquilo que vocês precisam de comprar e aquilo que não precisam. Portanto, foi isso que eu fiz. Por isso, vocês não irão ver imensas coisas e vão, obviamente, ver que faltam algumas coisas de material escolar. Mas isso resume-se sobretudo porque eu tenho aqui em casa. Mas, pronto, malta. Vamos passar, então, agora a mostrar-vos aquilo que eu comprei. Porque eu estou meio entusiasmada. A primeira coisa que eu comprei... Comprei mais ou menos. Eu já tinha aqui em casa. E quando eu o vi, eu pensei... Ok, agora o próximo ano vai me dar jeito. Que é este caderninho pequenino que eu acho muito giro. A minha tia deu-me os meus anos e eu acho lindo. E acho que vai dar imenso jeito agora para esta altura do regresso às aulas e durante o meu ano leitivo. Ele é, sim, todo num âmbito de viagens. Portanto, eu sei que há podido ter usado, assim, num tema de viagens. Como hoje estou a tirar turismo. Eu acho que faz sentido, entende? Mas ele é, sim, todo delícia. E eu acho que ele vai dar jeito para apontar simplesmente algumas coisas. Do género entregas de trabalho, frequências. Ou simplesmente alguns pequenos apontamentos que eu tenho. Sabe quando vocês dizem... Ok, preciso escrever uma coisa. Tenho que arrancar uma coisa do caderno. E depois pego para essa folha do caderno. E isto vai salvar a minha vida nesses momentos. Por isso, eu não sei quanto é que ele custa. Sei que ele está à venda na Fnac, caso vocês queiram adquirir. Então, a primeira coisa que eu tenho é um corretor. Eu gosto mais destes corretores de fita porque assim não tenho que esperar. É só... E não espero. Mas pronto, ele é bem simples. Ele é mesmo da marca Jumbo. É tipo o mais barato possível. Mas acho que ele custa tipo 59 centímetros. Só para terem noção. Eu comprei um destes já o ano passado e deu-me imenso jeito. E correu de super bem. Portanto, caso eu vou utilizar de novo. Outra coisa que eu comprei no Jumbo foram estes marcadores pastelos. Pastéis, pastéis, pastéis. Eu adoro estes marcadores. E aliás, eu já tenho em casa. Só que o problema é que... Eu tenho uma irmã que me rouba simplesmente tudo. Se bem que a Lissina já não vai estar na faculdade. Portanto, se calhar não devia ter comprado isto. Mas ela perdeu o azul. E o verde e o que mais gostava era o azul. E o meu roxo e o meu rosa também já estavam a acabar. Portanto, eu decidi renovar o meu stock. Eles são os mais conhecidos, malta. Vocês veem e estão vendo em qualquer sítio. Aliás, já estão vendo eles no Jumbo à unidade. Portanto, vocês podem simplesmente comprar as cores que querem. No entanto, não vi o azul nem o verde. Portanto, tipo comprar a caixa nova. Mas eu sei que eles custaram à volta de 3, 4 euros. De seguida, outra coisa que eu também comprei. Que já tinha adquirido o ano passado. Só que a minha irmã perdeu. Foi estas canetas mega, mega giras. Elas estão assim em grato e prateadas. E eu gosto imenso delas. Eu comprei-as o ano passado. Entretanto, a minha irmã roubou. Mas eu gostei imenso dos alas. Portanto, eu decidi comprar de novo. E desta vez, eu espero que ela não tire. Estas também estão a vender à unidade do meu Jumbo. No entanto, se não existiria a dourada, que é a azul. Que é como que eu escrevo. Portanto, tive de comprar as duas. Assim, em termos deste tipo de papelaria, de material escolar de papelaria, já está tudo. Porque, como eu vos disse, eu tenho o resto aqui em casa. E não vale a pena estar a gastar dinheiro se eu já tenho aqui em casa. E vejo passar, então... Ah, mentira. Isto eu acho que também te posso considerar de papelaria. I don't know. Mas, são estes post-its. São o mesmo giro. Eu gostei imenso deles. Eles são assim, mais em torno de... Em torno de tipo velho. Estão a ver? Tipo, tem um coral, tem rosa. Sim, imenso as cores. Isto parece tipo um degradê de cores. Mas, eu gostei imenso deles. E eles gostaram um euro na tália. Portanto, eu achei que compensava imenso. E dá para levar assim nos torres, porque é isso que eu queria. Sobretudo, era poder levar nos torres comigo. Outra coisa que eu comprei, que foi se calhar a mais cara de todas, foi a minha agenda. Para quem está na faculdade, ou para quem vai para a primeira cor da faculdade, eu dou-vos um conselho, que é o melhor conselho. Comprei uma agenda. Porque a agenda vai-vos ajudar em tudo. Vocês vão ter imensas apresentações, pelo menos no meu caso. Frequências, trabalhos, entregas de trabalhos. Portanto, dá imenso jeito de terem uma agenda para conseguirem marcar tudo. Além de que vão se calhar ter substituições de aulas, ou vão-vos marcar outros seminários. Não sei. Várias coisas. Portanto, estas agendas dão imenso, imenso jeito. E eu gosto imenso da Missa Wonderful. Eu, o ano passado, eu tinha esta. Eu tinha esta, que era da Day by Day. É assim, mas... Outubro. Vai até Outubro. Não. Vai até Dezembro. Vamos já, minha mãe. Esta vai, então, até Agosto. Exato, começa em Sembro e vai até Agosto. Eu, simplesmente, gostei imenso dela. Achei que a cor era tudo a ver comigo. Fiz-te que esta é a minha cor preferida. Uma coisa que eu sinto falta nesta agenda é, sem dúvida, uma vista... Eu tenho uma vista anual. Ou seja, do ano todo, eu creio. Exato. Tenho, sim, uma vista anual do ano inteiro. Mas eu sinto um bocado falta, se calhar, de vista... Uma vista do mês. Estão a entender? Tipo, em cada mês, ter o calendário do mês. Para poder-me organizar melhor. No entanto, eu gostei imenso dela. Ela traz autocolantes muito cutes e muito giros. E tem um espaço para notas. Portanto, eu aconselho a comprar. Acho que é uma boa aquisição. Custa, à volta, custa 15 euros. O que não é, assim, muito barato. Mas a verdade é que as agendas não são baratas. E este é, se calhar, o maior investimento que vocês vão fazer ao longo da vossa... 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 Eu acho que o ano passado utilizei dois aquados completos para os dois semestres. E ainda tive que comprar um mais pequenininho. E eu comprei estes aqui, que são mega giros. Eles têm, assim, um ar mesmo vintage. Não sabe, podem me lembrar. Assim, mais vintage. E cá dentro, eles são muito, muito giros. Eles são todos pautados. Se bem que, eu acho que para a faculdade, também dão, nesse jeito, aqueles cadernos que não têm, simplesmente, linhas, porque vocês estão a tirar apontamentos. O que dá, às vezes, jeito de fazerem setas e coisas assim, que aqui, com eles pautados, fica sempre um bocadinho de estranho. Eu comprei dois, porque eles custam um euro na Tiger. O que eu acho que é, realmente, muito barato para um caderno, porque eles são giros. Depois comprei mais um, este, assim, mais girinho. Este eu comprei no Jumbo, que ele é da Mythos. Mas eu achei que o design deles era mesmo fofinho, portanto, decidi comprar. Ele também é assim, pautados. Eu acho que eu nunca utilizei este tipo de cadernos sem argolas, mas eu decidi dar, este ano, uma oportunidade a este tipo de cadernos e ver se corre bem. Depois comprei blocos de folhas. Porquê? Porque eu, para fazer apontamentos, o que eu gosto de fazer apontamentos neste tipo de folhas, eu comprei umas, assim, lisas, em que eu posso escrever como eu quero. E comprei estas, assim, pautadas. Sinceramente, bastam os dois imensos sujeitos. E esta é a maneira mais fácil para mim para fazer apontamentos. Portanto, obviamente que eu, ao comprar este tipo de folhas, necessito de um dossiê. Neste caso, eu vou usar... Eu vou usar o meu dossiê do ano passado. Aliás, a história da minha irmã, o meu, era assim, mesmo giro, cheio de folhas, é mesmo summary. Mas, ele está todo ocupado, não é? Por coisas do ano passado. Portanto, eu vou tirar isto tudo que é da minha irmã e vou ficar com o lendo. Eu acho que o design dos produtos do ano passado estavam mais giro do que os de este ano. Just saying. Pelo menos, do Jumbo. Da marca Jumbo. Mas, eu gostei, em vez deste. E, então, vou ficar. E, lá está. Eu tinha este em casa. Não vale a pena estar a gastar 4, 5 horas num dossiê novo. Só por ser novo, quando se tem este cá em casa e dá. Perfeitamente. Depois, comprei mais uma coisa na Tiger. Que foi a última coisa que eu comprei na Tiger. Que é este capa. Isto não é uma capa. Eu não sei como é que isto se chama, realmente. Mas, eu achei o mesmo, mesmo, gira. E, a vocês sinceros, foi sobretudo para pôr aqui atrás, fundo. Mas, obviamente, que ela vai me dar jeito também para este meu ano leitivo. Para guardar algumas folhas ou algumas coisas que eu quero escrever. E, além disso, isto vai me dar imenso jeito também para apontamentos. Porque, imaginem, eu coloco aqui as minhas folhas e simplesmente escrevo aqui em cima. Porque eu gosto de termos de escrever num plano risco. Portanto, isto vai dar jeito. E, além disso, eu achei que ela era mega gira e que sou só 2€. Portanto, acho que compensava. Estamos mesmo na última coisa que eu comprei. Que foi esta capa. Esta capa, ela abre assim, basicamente. E tem estas... Isto assim, para porem aqui as vossas folhas. E eu vou explicar porque é para o que comprei isto. Eu não comprei isto diretamente para a faculdade. Eu comprei isto mais relativamente ao meu curso, porque eu estou a tirar informação turística. E informação turística é, basicamente, estudar cada área do país, para depois poder desenvolver a nível turístico. Portanto, a mim dá imenso jeito de guardar tudo o que são pafletos e folhetos destas áreas. E eu até já viajei para vários locais de Portugal e reuni sempre os mapas, ou alguns filhetos destas museus, ou isso assim. Portanto, eu decidi comprar esta capa e vou simplesmente arrumar e agrupar aqui por regiões de Portugal. E colocar aqui tudo o que eu tenho relativamente a este local, bem como todas as informações que eu vou adquirir na faculdade. Portanto, vai estar muito melhor organizado. E eu achei que isto seria um led bastante bom para o meu futuro. Portanto, yeah. E eu gostei imenso desta cor. Ela é assim, azulinha, bem como eu gosto. E eu sei que este tipo de coisas há imenso jeito para várias pessoas. Durante a escola, portanto, decidi também mostrar-vos aqui para ser uma opção, caso vocês queiram comprar. Outra coisa que eu comprei, afinal, foi este... Não sei como dizer. Isto é assim um gene de organizador de estudos. Eu já tinha um anteriormente, ele era da Mrs. Wonderful. No entanto, eu já gastei completamente aquele risco que me durou dois anos. E então, agora, comprei este aqui. Ele é da Primark. Acho que, sinceramente, o design equivalente no início não é assim nada de especial. Mas ele tem uma boa arrumação dentro. Ou seja, ele tem aqui a vista semanal e nós a colocamos a data. Portanto, imaginem, eu posso usar, tipo, esta semana e a semana seguinte eu usar e depois a outra semana eu usar outra vez. Ou seja, eu é que marco como eu quero. E isto dá para colocar, tipo, tudo o que eu preciso de estudar naquele dia e organizar-me. Este tipo de coisas me altadão imenso jeito. Porque eu sou uma pessoa que precisa mesmo ter tudo organizadinho. Oh, meu Deus, eu acho que já sujei isto com a base. Um conselho que eu vos dou neste tipo de coisas é utilizarem sempre e escaparem tudo de sempre a lápis. Porque assim pode durar-vos mais tempo. Este custou 3,5€, o que eu não achei que fosse nada caro. Diz que eu tinha pago, tipo, 10€ pelo outro da Mrs. Wonderful. Mas pronto, malta, foram todas essas compras que eu fiz para o meu regresso às aulas. Eu espero mesmo que tenha gostado. Espero que vos tenham mostrado aqui algumas coisinhas que vocês ainda não tinham visto. Provavelmente vai haver perguntas se eu não vou fazer um sorteio, se eu não vou fazer um giveaway. E este ano eu não vou fazer nenhum giveaway. Simplesmente porque eu acho que já existem tantos giveaways aqui no YouTube que o meu acabaria por ser só mais um, visto que todas vamos comprar os materiais provavelmente ao mesmo sítio. E acaba por haver muitas coisas repetidas. E achei que não iria conseguir trazer, assim, grande conteúdo novo para vocês para ter giveaway. Portanto, este ano não vai haver giveaway. Espero que tenham gostado deste vídeo. E não se esqueçam de continuar a acompanhar os novos vídeos que irão sair então de regresso às aulas. Eles serão todos baseados para quem vai entrar neste primeiro ano de faculdade porque eu entrei o ano passado e eu vi que realmente faz diferença em termos estes tipos de vídeos aqui no YouTube. Dá imensa ajuda e tranquiliza um pouco. Portanto, se eu puder partilhar a minha experiência, é isso que eu vou fazer para tentar-vos ajudar. Espero imenso que gostem da mesma. E é isso. Não esqueçam de subscrever e ativar as minhas notificações e também deixar o gosto. Para esta série de regressas às aulas ter começado aqui no canal, eu estou mega feliz. Eu acho que toda a gente adora regressas às aulas, não é verdade? Portanto, é isso, malta. Vemo-nos amanhã no próximo vídeo.